Bom dia, vamos agora para a piscina e é isso que eu gostei de dizer. E é a primeira vez que eu saio do quarto, estou a gozar, já sei de bom quarto. É a primeira vez que vou à piscina, desde que estamos aqui, desde que já no hotel, por isso. Ok, o meu cabelo não está muito bem, mas ignorem porque foi de estar tirado à piscina. Mas queria-vos dizer, primeiro, está boa calor, mesmo muito, que eu nem aguentava ao sol de ficar à piscina. E estamos na Páscoa, portanto, estamos em Março. E a segunda é que eu já me sinto mais morena, vocês não me veem mais morena, mas eu estou ligeiramente. Isto é maluco, não sei se conseguem perceber. Tem que estar perto de uma gaivota. Grata-lhe o batido. Tem, tem patas de duas batidas. Vem. Depois vem ela levar o gato. Se levar, olha. Que caída. Pronto, temos uma gaivota de estimação. Consegues? Vamos, gaivota, tu consegues. Anda lá. É muito grande. Mãe, ela não está a aparecer a querer. Ela quer. Não tenhas medo. Ai, não, não, não. Vem outra, não. Sem uma, vem outra. Olá. Olá. Ai, ai. Elas estão a partilhar, acho que eu. Elas não sabem partilhar. Sabem. Espera aí. Elas estão duas, podem se juntar e atacar. Ok. Calma, calma, calma. Cuidado. Não caias. Oh, coitadinha. Eu não quero que ela caia. Queres que eu ponha no chão e tu vens buscar? Não, não ponha no chão. Não. Não. Vocês parecem muito. Isso, isso, isso. Pronto. Já chega, meninas. É só isso, queridos. O truque, o truque. 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 Até agora. Já acordei há algum tempo. E fui lá para fora, lá para baixo para as periçadeiras. Mas hoje está mesmo muito vento. Está sol. Está igual a ontem tipo o sol, mas o céu. Mas está muito mais frio e vento. Portanto, eu estava com frio e vim cá para cima outra vez. Por isso, só vou continuar aqui e vou ler o meu livro. Porque eu estou um bocado viciada. Eu já vou na página 251 para vocês verem e eu acho que já é um bocado. Então, eu estou a comer um Dom Rodrigo. E é tão bom. E estou a ver Exxon Beach na MTV. Eu sei que é. Não sei se vocês conhecem o que é que é, mas só verem. É um programa um bocado parvo e que não faz assim. Não sei assim nada de interessante, mas eu gosto de ver. Não sei nem porque é que gosto de ver. É só ver porque não tenho nada para fazer então. E adivinhem que já voltou. A Gaivota voltou hoje. Ai, veio outra. E agora? Bem, é essa. Mas está aqui já comeu. Agora são duas. Estou linda. Estou linda. Estou linda. Que pena. Já não podes pôr na boca. Já não podes parecer que és uma louca. Estou linda. Estás aqui. A minha irmã acha que há palitos no hotel. E está a procurar na cozinha. Mas não há palitos. Eu quero acusar que não há palitos. E não seria um vlog sem eu andar às rodas. Ai, estou tonta. Tudo bem? Está tudo bem? Tudo bem com vocês e com vocês? Lembram-se desse vídeo? Hashtag throwback. Que é uma imitação fixe. Olha, faz os filhos. Queres saber? Não, não podes rir. Ai Inês, eu já disse isso várias vezes e estou muito seca para o meu vlog. Se queres fazer uma imitação, tens de fazer uma imitação mais... Digamos... Vou cantar. Tens de fazer algo... Canta, canta. Eu vou virar a câmera. É assim, os meus pais chegaram. Por isso eu não sei se a minha irmã vai fazer a performance dela na mesma. Ok. Vocês não ligaram a televisão. Nós estamos aqui a fazer um espectáculo. Eu vou atuar. Ai Inês. Onde é que o momento está? Não sei. Ai Inês. É o teu microfone. Já a vejo para o quarto vai lá fazer a performance no quarto. Ninguém passa desta esquina. Aqui mais não é assim vida. Porque somos poderosas. Poderosas de verdade. Todos sabem que a mãe nasce cool. Somos dois um grupo muito cool. Gente que sente o passeio quente. Quero dizer se já ouve... Par, par, par. Agora vai mudar outra música. Outra música que esta não está a resultar. Outra música, querido? Sim, sim. Eu tenho outra música preparada. Posso começar? Sim. Já. Rápido. Pronto. Não tenho nada, mas tenho, tenho tudo. Sou rica em sonhos e pobre, pobre em ouro. Mas não importa, pois só por ter dinheiro não compro amigos e estrelas. Amor verdadeiro. Chega! Está fora. Não gosto de si. Não! Isto é o meu sonho, por favor. Eu sei que consigo. Eu sei que consigo. Dê-me outra oportunidade, por favor. Não canta bem. Não dá. Tchau. Próximo. Não! Não. Eu não estou a rir, por favor. Vai ter mais oportunidades. Mas aqui não. Fora. Fora. Não. Não vale. Deus. Não vale. Espero que tenham gostado desta curta-metragem. E eu. E eu. E eu. Põe o público na boca, assim é que ficavas velho. Sim. Ele esteve no chão do meu restaurante, então põe-me na boca. Queres-me intoxicar? 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 Queres-me intoxicar? Tchau. 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 Já estou a passar muito por isto. Tchau. Então, nós já vamos embora. Temos agora com tralhas. Eu estou com tralhas. Tchau. 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 Já estamos no carro. Quero dizer que já vamos mesmo embora. Olá, vlog. Tudo bem? Tchau. Já não. Não me vou despedir já de vocês. Vocês continuam hoje comigo. Ok? Estão felizes? Então, nós agora vamos a Lisboa. Tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tosso de fundo e tudo. Vamos a Lisboa para eu trocar as minhas roupas, porque eu só trouxe roupa de tipo verão. E em Viseu não está a tempo de verão, então eu tenho que ir buscar roupa para Viseu. Então, estamos quase a chegar a Lisboa onde estamos na viagem. E como podem, não sei se conseguem perceber, mas está a mau tempo. Está a chover. E olhem, eu estou a ir, vou começar a editar agora este vlog que vocês estão a ver. E eu tenho de uma hora de filmar. Eu sou um bocado passada da cabeça. Então, já cheguei a casa. E a Ziva está-se a passar a ela de uma. Vou fugir. Ziva? Ziva! Fechou, fechou, fechou. Vai chão, vai chão, vai. Isso linda, levou-me o pé. Querida. Hello! Então, já é um bocado tarde. Eu estou no Cerrado, que eu não sei se vocês sabem o que é que é que eu estou explicando no vídeo, mas pronto. E estou a jantar sozinha, massa. Eu já jantei mais, só que estou com fome e estava com... Ai! Eu já jantei mais, mas como eu fiquei com fome por fazer mais massa. E eu vou sair, por isso é que estou aqui. Não sei se disse isso já. E acho que vou acabar o vlog por aqui, porque eu acho que já não vou filmar mais. Mas pronto, espero que tenham gostado de me acompanhar nestas férias e que sejam divertidos. E até ao próximo vídeo.